Olá, aqui é o Bruno Gimenez e hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério, muito delicado e eu coloco todas as esperanças que eu possa ajudar você ou alguém que você conhece que tem trauma de abuso sexual. Recentemente nós fomos todos muito impressionados, principalmente o meio espiritualista pela ocorrência em grande escala de casos de abuso sexual que se devem, que foram acusações feitas em relação ao médium João de Deus, John of God, esse que é um médium conhecido e reconhecido internacionalmente por ser canal de curas e transformações milagrosas, entretanto o caráter dele infelizmente aponta-se que foi distorcido e por mais que ele tenha sido por muito tempo um instrumento aparentemente divino, o ego, as questões do corpo físico e da vida física falaram mais alto e desviaram a sua vida. E da mesma forma que a gente vê João de Deus sendo cenário, estampando aí as páginas dos jornais por essa acusação e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito, eu também sei que atendendo em consultório, ver pessoas que se dizem abusadas em sua infância e seu passado, principalmente mulheres, é uma coisa muito, muito comum. Coisas que a gente escuta o tempo inteiro e que para essas pessoas, só o ato de falar que foi abuso sexual, só o fato de falar que se sentem molestadas, o processo terapêutico já começa. Então nesse vídeo é com delicadeza e com respeito que eu quero falar para você que conhece alguém que já passou por abuso e trauma de abuso infantil, abuso sexual, mesmo que não tenha sido na infância, para você que passou por isso eu quero falar com todo respeito e dizer que existe um caminho, existe um jeito de mudar essa realidade. Você Aline, já atendeu muita gente com trauma de abuso? Sim, bastante. Você está gritando para escutarem sua voz aqui? Sim! Tá bom. Então essa é uma situação que a gente escuta muitos casos de autodestruição. A pessoa abusada, ela passa a se autodestruir e ela faz isso de várias formas. Uma delas, ela acaba criando hábitos ruins. Então é muito comum pessoas que passam por abuso sexual ou enveredarem para as drogas, para o álcool, até mesmo para a hipersexualização. Se você sabe o que é hipersexualização, você deve entender. A pessoa começa a passar régua mesmo e ela se transforma numa viciada em sexo e a gente não é contra sexo, mas o sexo desmedido, sem uma estabilidade de relacionamento, ele realmente tira o foco da pessoa. E o que é importante a gente entender quando o assunto é tratar as verdadeiras origens do abuso sexual? O abuso sexual é um acontecimento na vida da pessoa e como tudo fica registrado na nossa aura e registra-se também no nosso inconsciente. É importante a gente lembrar que quando o abuso acontece na fase infantil, de zero aos 12 anos, vamos dizer, o inconsciente não rejeita nada. E do zero aos 12 anos, quando o inconsciente está sendo moldado, ele aceita tudo. Então penetra-se o trauma com mais facilidade quando isso acontece na infância e na adolescência. Então o lance de ser na infância faz com que a pessoa tenha aquela sombra na vida dela. Então é difícil ela se relacionar com qualquer pessoa, é difícil ela se sentir feliz, é difícil ela se sentir livre se ela não conseguir limpar esse campo de energia. E eu sei que quando eu falo campo de energia é porque a base de estudo que eu tenho é das faculdades do cérebro associada às propriedades da alma e da mente, que para nós espiritualistas a mente não é o cérebro, a mente é o campo de energia e o cérebro é o codificador da mente. Então quando a gente fala de inconsciente, nós estamos falando de gravar na nossa aura como uma memória traumática. E essa memória traumática não está o tempo inteiro constante mostrando para você, do mesmo jeito que você não lembra aqui imediatamente todos os finais de novela que você já assistiu ou todos os livros que você já leu ou todas as situações boas e ruins que você já já leu, existe uma memória seletiva que traz para você aquilo que é importante. Entretanto, tudo que você viveu já fica numa camada inferior como uma programação. E essa programação é que dita as nossas crenças e as nossas crenças ditam os nossos paradigmas. E quando a gente tem paradigma, aí a nossa vida é conduzida pelo paradigma. Eu costumo chamar de virose emocional. 5% de você diz, eu quero um relacionamento legal, eu quero uma vida boa, eu quero perdoar os outros, eu quero limpar o passado. Mas 95% de você é totalmente paradigma. Então você acha que você quer uma coisa, mas você quer outra coisa. Uma outra coisa que eu percebo é como você vai a um restaurante e você fala, eu quero macarrão, ele te traz salada. Eu quero macarrão, ele te traz salada. Eu quero macarrão, mas ele me traz salada. Mas que saco, eu tô pedindo macarrão, tá trazendo salada? Esse é o paradigma. Você quer macarrão, mas ele tá trazendo salada. Então, o fato é que não só abuso sexual, mas todos os nossos traumas são como carimbos na aura. Carimbos no inconsciente. Muita gente foca só na mente, só no cérebro, o que é muito importante. Entretanto, quando você limpa o processo de abuso sexual, você não pode só limpar num processo cerebral, num processo mental. Já trabalhei com hipnose há muito tempo, com técnicas de desprogramação de memória, que elas funcionam bem até um certo ponto. Já trabalhei com algumas técnicas que funcionam bem até um certo ponto. Mas todas as vezes que você ignorar, ignorar, eu quis dizer, ignorar não existe. Se você ignorar, esse é um vídeo pra mim tão sério, que se você me conhece, sabe que eu adoro fazer piada. Mas nesse caso, eu não quero nem entrar no contexto da piada. Porque eu quero mesmo é que você chegue à técnica que eu vou te mostrar. E essa é uma técnica que vai mudar a sua realidade. É uma técnica que eu peço a você, que você faça, que você pense no problema, dê uma nota de 0 a 10, o quanto ele está te fazendo sofrer, faça a técnica e veja como baixou esse nível de intensidade. No outro dia, repete, 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 repete e isso vai passar. Essa é uma técnica rápida, simples, sem contraindicação, totalmente natural e só precisa da sua disposição. Então é importante que se você não limpar, se você não deletar a memória traumática, tanto na mente inconsciente, quanto na sua aura, no seu campo de energia, nada vai mudar. Você sabe que as células têm memória? E é por isso que pessoas transplantadas costumam manifestar características do doador do órgão. Você já ouviu falar essa expressão? Tem um livro chamado Memória das Células que explica muito bem isso. Para a nossa vida é a mesma coisa. A memória do trauma de abuso infantil está tanto na mente quanto na aura. Por ter memória, a memória confere paradigma, crenças, como eu acabei de explicar. E o crenças e paradigma são um campo de energia. E por ser um campo de energia, o que ele tem? Magnetismo. E por ter magnetismo, atrai mais do mesmo. Então a dor, o sofrimento que o trauma te trouxe, esse campo de dor, como Eckhart Tolle chama corpo de dor, esse corpo de dor que eu chamo de eu personagem, do eu impostor, ele traz mais do mesmo. Então o motivo pelo qual você precisa limpar trauma de abuso infantil é que ele traz mais do mesmo. Mais abuso, Bruno? Não, mais sofrimento, não necessariamente mais abuso. Mais sofrimento, mais dor, mais relacionamentos que soam como abusivo, mais relações conflituosas, mais falta de paz de espírito e isso precisa acabar. Agora, existe uma simplicidade para você fazer isso e você está prestes a fazer essa técnica. Que é para tirar medo, para tirar tristezas, para tirar dores, até pânico de aranha e animais peçonhentos ou qualquer outra coisa. Você tem medo de alguma coisa, Lina? Estou me curando aos poucos da aranha. Medo de aranha? Então tem que fazer essa técnica para tirar o medo de aranha. Pensa no medo da aranha, entendeu? Pensa lá naquela aranha mais cabeluda, aquela caranguejeira que você já viu três vezes. Que ela tirou três vezes aqui de casa. Quatro. Quatro vezes. Pensa na aranha, sente a sensação ruim, só isso. E faz a técnica, e faz a técnica, e faz a técnica. Faz uma, duas, três sessões. Se for o caso, até três sessões no dia, não tem contraindicação. Você vai ver isso mudar. Então, o que a gente precisa é limpar isso agora. Deixa eu te dizer. Esse sofrimento, essa dor, essa autopiedade ou essa vontade de se punir, essa baixa autoestima, esse sofrimento, não é você. É a memória da dor. Dá para deletar memória, tanto da mente quanto da aura. Você consegue fazer. E para que isso seja feito de uma forma calma, tranquila, eu usei esse vídeo como introdução e explicação de como funciona. Eu vou deixar aqui um link para você de como curar trauma em 12 minutos ou menos. Com uma técnica chamada Aura Master. É um presente para você, com todo o meu coração, que você se limpe disso e que você continue olhando para frente. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para aprender. E essas situações de memórias traumáticas foram aprendizados, foram experiências que eu não sei te dizer qual é o motivo. Um dia você vai saber. Agora a gente não quer saber disso. A única coisa que a gente quer é alívio para os sentimentos. Então, para de sentir pena de si próprio. Para de sentir pena de quem passou por isso. E ajude. E está aqui uma técnica genuína que vai fazer a grande diferença para você. O melhor que tudo. Como eu vou conduzindo, você não precisa de nada. É só ligar o play e repetir o que eu falo. Pegue esse link, faz a diferença. Eu acredito em você se não estava aqui. Eu sei que você nasceu para brilhar. E depois me conta as transformações e os milagres que essa técnica trouxeram para você. Eu vi pessoalmente, ninguém falou, um caso específico de trauma de abuso infantil que em 8 minutos a pessoa se curou. Eu vi especificamente na minha frente. Ninguém falou. Vai funcionar para você, eu tenho certeza. Basta que você faça com dedicação. Então, vamos juntos. Eu tenho certeza que esse vídeo pode chegar na mão de muitas pessoas. Que tudo que elas estão esperando é isso. Talvez você possa evitar uma morte. Talvez você pode evitar uma vida vazia, cheia de remédios. Isso tem que acabar. Você tem que viver a sua essência. Aqui eu falo, foi o Bruno Gimenez. Eu acredito em você se não estava aqui. Pegue o link do vídeo e entra no nosso grupo do Telegram. O Telegram é um grupo parecido com o WhatsApp. Mas é um canal que eu notifico tudo para você. Tiro fotos. Inclusive, você vai saber de onde eu estou fazendo esse vídeo hoje. E você vai ver lá quem é que está aqui atrás. Como que essa pessoa está aqui me olhando. Você vai ver no Telegram. Lá eu coloco outras coisas. E coloco as vezes conteúdos específicos. Tá bom? Então, para entrar no Telegram, aqui embaixo tem um link. Esse link tem... Você entra ou pelo iPhone, no caso pelo iOS. Ou pelo Android. Baixa lá o Telegram. E depois aceita o convite. Que está aqui embaixo também na descrição. É muito simples. Se você não sabe baixar o aplicativo. Tem sempre um tio, um irmão, um primo. Mais sabidinho no lado da internet. Que vai te ajudar. Não deixa de participar. Porque esse grupo é realmente uma coisa muito especial. E se você é do grupo Telegram. Comenta aqui o quanto vale a pena. Ah, esse grupo é gratuito. Tá bom? Um beijo para você então. Valeu. Curta, compartilha. Manda para o papai, para a mamãe, para o titio, para o vovô. Para todo mundo. Para os vizinhos também. Vizinho malo também.